Então quer dizer que você está procurando um teclado mecânico, minimalista, com RGB e com switch Browning No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um box de primeiras impressões desse teclado aqui Que ele é sensacional, muito silencioso, além de ser mecânico Olha só o barulhinho dele, muito satisfatório E é claro, caso você queira adquirir esse teclado, vai ter links na descrição do vídeo Para você estar adquirindo o seu com o melhor preço Bom galera, aqui está o teclado, chegou muito bem embalado Eu vou falar, enquanto eu abro aqui, eu vou falar como foi essa importação Chegou aqui bem tranquilo, foi 15 dias corridos, vou estar deixando passando aqui na tela Ou 11 dias úteis, o prazo para chegar Não fui taxado, acho que esses itens assim como teclado, memória, são bem mais difíceis de ser taxado Como dá para ver aqui a embalagem, perfeita Ainda vem esse plástico bolho aqui, muito bem embalado, nosso teclado aqui E olha só aqui a caixa dele, uma caixa bem bonita, né Keychron K3 versão 2, essa versão aqui é a versão com RGB, né Ele é um teclado mecânico, low profile, wireless, né E esse modelo aqui eu comprei com RGB, tá Aqui tem, ó Keychron K3 versão 2, olha só Eu paguei nele cerca de 480 reais, vou deixar passando aí na tela Um preço muito bom para o que esse teclado aqui oferece, né Eu já tenho um dele versão sem RGB e eu já gosto muito dele Olha só, vamos abrir aqui ele e conhecer o teclado, né Geralmente as pessoas que compram esse teclado aqui utilizam em Macbook Mas dá para usar em Windows também, né É porque ele combina assim com a cor dele com a cor do Mac, né Inclusive o Mac está ali para a gente testar Olha só, vamos abrir aqui Vai, sai, 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 sai Olha só aqui o bichão Muito bem embalado Aqui nós temos um manual, né Esse FN aqui mais um é para você ligar o Bluetooth, né Mas você pode conectar ele também via cabo, né Eu vou mostrar para vocês aqui como é que faz, bem tranquilo Olha só Pressione F1, 4 segundos Aqui é para a gente utilizar o modo via Bluetooth Eu vou mostrar para vocês mais aqui Olha só, aqui tem um teclado Aqui já vem o cabo dele, né Caso você queira utilizar É um cabo aqui, um cabo muito bom Cabo USB tipo A de um lado E USB tipo C do outro Beleza Aqui nós temos essa ferramenta Que é para você remover as teclas Eu acho melhor remover com essa daqui, né Só colocar assim por debaixo e puxar Para fazer a limpeza Isso aqui é muito bom Essa também é bem mais simples É só você colocar assim e puxar Para fazer a limpeza Show de bola Deixa eu ver o que tem mais aqui em cima Temos algumas keycaps aqui Diferentes para você colocar Na verdade essa daqui vem nele Essa aqui é para você colocar o Windows, né Para você ficar, ver mais fácil Aqui vem aqui já para no sistema do Mac, né Que é, tem um comadinho Mas você pode mudar aqui E aqui nós temos ele Bem como o manualzinho aqui Caso você tenha alguma dúvida Vem esse manualzinho aqui E aqui está o teclado em si, né Ó, vem com esse Isso aqui bem protegido mesmo, né Para as teclas não ficarem balançando E olha só o bichão aqui Espero que tenha carga, né Vamos tirar aqui E olha só que tecladão bonito Como eu falei para vocês, né E se você pode tirar esse comadinho aqui Caso você for utilizar no Windows E não queira se atrapalhar Apesar que eu já acostumei, né Se você ver no teclado ali do Mac Ali também tem um comadinho lá Aí já vem com o esquema do Mac Mas aí é só trocar Esse botão já vem aqui O outro, né O Alt Para você colocar Agora não sei se é o Alt Ou o Windows, né Eu acho que esse daqui é o Windows É Você troca pelo Windows E esse outro aqui O Ctrl O Alt É um desses aqui Você tem que trocar pelo Alt Não lembro agora exatamente qual é Eu acho que é o Alt Geralmente fica aqui, né Ctrl É algum desses aí Mas geralmente eu já sei Onde fica o local de cada um É bem tranquilo Aqui na parte superior Você vai selecionar, né Se vai usar via cabo Ou via Bluetooth Vamos deixar selecionado aqui Bluetooth E aqui vai selecionar Se é Android Ou Windows Ou Mac Ou iOS, né Pega sim dispositivos também Mobile, né Como já vem dizendo aqui Android ou iOS, né Vou deixar aqui no Mac Que a gente vai testar no Mac Essa versão que eu peguei aqui É a versão RGB, né É o Mac ali E vou conectar Para vocês verificarem Olha só que RGB lindo Aqui dele, ó Pega essa versão RGB Muito E como vocês podem ver É um teclado bem fininho Deixa eu organizar aqui Para vocês verem melhor Pronto, rapaz Eu coloquei na câmera Ultra grande angular Para vocês verem aqui Como é que fica, né O Mac, ó Olha só Esse teclado Esse RGB está lindo Inclusive vou mostrar para vocês Os controles De efeito daqui a pouco Inclusive nessa lente aqui Dá para vocês verem melhor A coloração aqui Das teclas, né O RGB Mas vamos lá conectar Aqui que é o que vocês Querem ver, né Vamos conectar aqui Bluetooth Deixa eu deixar a tela aqui Mais forte Bluetooth Ajuste Bluetooth Vamos conectar aqui Vamos ver se apareceu Deixa eu ver Onde é aqui mesmo Vamos conectar Fn mais o número 1 Segurar por 4 segundos Olha lá Já apareceu ali Creicon Keychron K3 Olha só Apareceu ali já Como vocês podem ver Keychron K3 Vamos selecionar aqui Ele Conectar E Conectado Já apareceu ali Teclado Conectado Show de bola E agora A gente já pode Estar utilizando, né Vamos desigitar Alguma coisa aqui Selecionar ali Vamos desigitar Rafael Já apareceu ali Meu nome Rafael Vou abrir aqui O bloco de notas Fica melhor, né Abrei aqui o notas Nova nota Olha lá Rafael Vamos digitar aqui Vamos digitar Se inscreve No canal Pronto Se inscreve no canal Aproveita aí Tirece um momento Para se inscrever no canal Dar uma força aí Para a gente conseguir Nosso primeiro 50 mil inscritos Aqui no YouTube Ou se você estiver vendo Depois, né Para a gente chegar Aos 100 mil Olha só, galera Vou mostrar para você Já viu O que conectou aqui, né Se você quiser usar Via cabo no PC Dá para conectar também, né Como eu mostrei aqui Aqui a conexão Para a alimentação dele E galera É o seguinte Vou mostrar para vocês aqui A questão da iluminação Eu vou apagar a luz Nesse momento Para vocês verificarem melhor Se vai ficar melhor A iluminação Assim vocês conseguem Ver melhor A iluminação dele, né Agora está tudo escuro Olha só Vou apertar aqui Esse botão de cima Tem esse modo aqui Tem um modo que fica Desligado, né Deixa eu apertar aqui De novo Tem esse outro modo aqui Bem diferentão Mais esse outro modo aqui Tem os modos Bem parecidos Do outro que eu tenho Que é branco Olha só Bem diferentão esse Mais um modo Mais outro Olha só Tem um modo que fica Branco também Sensacional, ó Está todo branco Como vocês podem ver aqui Esse aqui apaga E esses são todos Os modos que ele tem, né Primeiro modo Segundo modo Ficar apagando as teclas Terceiro modo Quarto Quinto modo, né Acende e apaga Vamos contando aqui, né Cinco Dá tipo um pulso Esse aqui Seis Será que eu atrapalhei na conta Ó Fica alterando as cores Sete Oito Nove Eu gostei desse Esse daqui é sensacional Acho que vou deixar esse Dez Dez modos de cor, né É O onze é ele apagado Agora Deixa eu ver se tem mais um Não, acho que é só esse mesmo Tem esse daqui, né A gente contou esse Não lembro, galera Conta aí, me ajuda aí Mas eu acho que é isso mesmo É de dez a onze modos que tem Inclusive aquele outro Que fica branco Então os modos de cores Como eu mostrei pra vocês São esses que tem, né Tem vários modos De coloração É um teclado bem fininho Eu gostei bem É um design bem premium, né Um material, uma construção Muito boa Aqui tem aqueles apoios, né Pra você ajustar aqui Tô apertando ali os botões Sem querer Ajustar aqui as alturas, né Tem o primeiro E tem esse segundo aqui Mais alto Dos dois lados aqui, né Um, dois Show de bola E aqui também tem esse outro apoio Pra não deslizar Nessa borrachinha aqui, ó Caso você coloque no lugar Ele assim Pra ele não ficar se mexendo Pra um lado nem pro outro, né E principalmente se você for usar no Mac No notebook aí Essa pegada aqui É muito boa Tamanho dele Um tecladinho bem pequenininho Bem da grossura aqui Do MacBook Esse é o MacBook R M1 Gostei Do tamanho dele aqui Fica muito bom, né Só falta um mousezinho aqui Eu tenho um mousezinho sem fio também Por exemplo Aqui fica um setupzinho Mais organizado, né Tecladinho aqui Mousezinho do lado Lembrando que vai ter link Na descrição Caso você queira adquirir esse teclado Show de bola É sensacional Esse é o Keychron K3 versão 2 RGB, né Espero que esse vídeo tenha ajudado você Vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Valeu!